Ainda assustada, a mãe do menino de 4 meses tenta explicar o que aconteceu. Eu e ele estava dormindo, o bebê estava dormindo, aí quando ele acordou ele foi lá e pegou ele e trouxe para mim até a sala. Aí falou assim, mulher, o neném está chorando. Eu falei, o que é que ele está tão chorando? Não, pega ele aqui e acalma ele. Aí eu fui calmando ele, mas ele estava continuando chorando. Aí eu arrebei a roupinha dele e eu olhei que a perna dele estava muito inchada. Eu procurei ele o que foi, ele disse, não deve que foi algum bicho que mordeu na perna dele. Eu falei, então, se foi algum bicho, tinha que ficar alguma marca do bicho. Você não viu a hora que ele deu um murro na perninha do bebê? O soco eu não vi. No último domingo, a mulher e o marido foram até a UPA Buriti Sereno com o bebê que sempre teve problemas respiratórios. Chegando lá, ela pediu para que o médico olhasse também a perna do filho. O profissional percebeu que a perna estava quebrada e perguntou para a mãe o que tinha acontecido. Como ela não sabia explicar e ficou muito confusa, os funcionários da unidade de pronto atendimento chamaram a Guarda Civil Metropolitana. Os dois foram levados para o quarto DP de Aparecida de Goiânia, onde foram ouvidos e liberados. A mulher prestou depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A declaração prestada pela genitora foi um pouco contraditória, no sentido em que essa genitora não soube explicar a origem dessa fratura e nem mesmo de outras escoriações que a criança apresentava. Então, diante disso, as investigações vão ter continuidade no sentido de se identificar testemunhas a serem ouvidas, mesmo os guardas municipais que participaram da condução dessa situação no dia 12 do 8, assim como outras testemunhas, vizinhos, outros familiares que possam indicar como era a convivência desse casal e como esse casal tratava essa criança. Em seguida, disse que não queria voltar para casa e queria ir para um abrigo. Por isso, foi levada para a Delegacia da Mulher. Ela pediu ajuda, pediu apoio, porque ela queria abandonar, porque tem quatro meses que ela conhece essa pessoa e foi morar com essa pessoa. Você está com medo? Eu estou. De que? Assim, com medo dele, né? Sei lá. Você não quer voltar para casa? Não. Porque agora eu contei isso tudo, falei a verdade, aí se eu voltar para casa é perigoso até ele fazer uma coisa comigo mais pior. O marido da mulher não é o pai biológico da criança. Quando se conheceram, ela estava no último mês de gestação e ele decidiu registrar o menino. Eu estava passando por uma situação assim, porque quando eu engravidei do pai desse menino meu, ele estava me maltratando. Me maltratando, não me dava de comer para me alimentar direito, me deixou no barracão desprezado, sem nada. Eu tinha que fazer uns biquinhos para poder me alimentar. E aí esse homem apareceu? Aí ele apareceu, esse homem, e me acolheu dentro da casa dele. O pai está em liberdade, já que ainda não foi provado que foi ele quem realmente quebrou a perna do bebê. O menino continua internado no gol. Ele também está com o céu da boca muito machucado. Eu vi o leite que estava um pouquinho quente, mas aí eu tornei coisar, aí ele deu. Ele fala que foi o leite, né? Ele fala que foi o leite, eu não sei. Se foi o leite que ele fez isso com a criança. Ou se foi outra reação que ele fez. Porque eu não sei que ele não me conta. Ele não me conta as coisas. A delegada vai pedir mais exames para saber se o menino tem outras lesões pelo corpo. Vai ser realizado um exame de lesão corporal específico para saber a extensão desses hematomas, escoriações e fraturas apresentadas por essa criança. E aí E aí Obrigado.